O Conselho de Ética da Câmara aprovou o relatório preliminar do novo relator da representação por quebra de decoro parlamentar contra Eduardo Cunha. Até que o parecer fosse votado, o colegiado sofreu cinco adiamentos. Ao todo foram 11 votos a favor e 9 contra a admissibilidade da denúncia. O presidente do colegiado ressalta que agora Eduardo Cunha terá a oportunidade de apresentar defesa. Um processo muito difícil, um processo complexo, mas enfim, chegamos ao final, votamos a admissibilidade, que era importante, que nós tínhamos que dar o direito de defesa ao deputado Eduardo Cunha. Agora com a admissibilidade ele tem a oportunidade de provar que todas as acusações que lhes são feitas não são verdadeiras. E por 11 a 9 foi aprovado a admissibilidade da representação em desfavor do deputado Eduardo Cunha. Com a aprovação do relatório preliminar, Eduardo Cunha terá 10 dias úteis para apresentar sua defesa escrita. O prazo começa a correr depois que o deputado for notificado. Nós não podíamos entrar no recesso sem a conclusão desse processo. Então foi necessário, foi difícil, muitas questões de ordem, muitos questionamentos, mas enfim, prevaleceu a justiça, prevaleceu o bom senso. No próximo passo agora cabe ao relator fazer a investigação, ouvir testemunhas, colher provas e trazer ao Conselho o seu relatório final para ser aprovado e depois levado ao plenário. Legenda Adriana Zanotto